Diretoria marca reunião extraordinária no Conselho Deliberativo para votar lance inicial do leilão do terreno do gasômetro de 138 milhões de reais. Excelente notícia, Gabigol liberado, vai pro jogo e embarca para Brasília. GE, clubesporte.com, se desculpa com o atacante. E mais, lista dos relacionados, prováveis escalações e tudo que você precisa saber sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã tem, Mengão, hein? A bola rola 4 da tarde e a melhor transmissão do YouTube. A transmissão mais rubro negra, você confere na rede Multiflá, melhor não há. Chega cedo, hein? Tem todo o nosso pré-jogo com todas as informações desse jogão. O Flamengo finalizou a preparação hoje cedo no CT Jorge Lago e Indrubu. E aí, no início da tarde, embarcou para Brasília, na capital federal. Você vai conferir agora a lista dos relacionados. Quem embarcou e quem não embarcou? Lista dos relacionados. Goleiros, Matheus Cunha, Rossi e Diogo Alves. Laterais, Wesley, Varela, Matias Vinha, que retornaram da Copa América. E aí, Tom Lucas. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e Davi Luiz. Meio campo, Vitor Hugo, Igor Jesus, Gerson, Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta. Agora, atacantes Carlinhos, Luiz Araújo, Pedro Cebolinha e Gabriel Barbosa Gabigol. Dois jogadores apenas não embarcaram para Brasília e estão fora do jogo de amanhã. Bruno Henrique, que se recupera de uma lesão. E o volante Alan, que vai cumprir suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O provável time titular, a gente já trouxe aqui, confirma, com os retornos de Arrascaeta e Dela Cruz e a permanência de Wesley e Ayrton Lucas. Rossi no gol, Wesley na direita, Fabrício Bruno Davi Luiz e Ayrton Lucas na esquerda. O meio campo com o Pulgar, Arrascaeta e Dela Cruz. Na frente, na direita, Gerson, na esquerda, Cebolinha e Pedro no ataque. Não adianta se queixar porque o Pedro vai marcar. A gente falou aqui que o Gabigol está relacionado e essa semana teve uma confusão absurda. A corte arbitral do esporte, o Cais, acatou parcialmente o pedido da União para anular o processo de Gabigol. O tribunal suíço decidiu impugnar o painel, que deu efeito suspensivo ao jogador e julgaria o mérito final. No entanto, ao contrário do que o GE Globosport.com publicou na última terça-feira, o Cais manteve em vigor a decisão que libera o atleta do Flamengo para atuar enquanto aguarda o julgamento. As partes já foram notificadas. E aí, na terça-feira, o GE publicou que o processo seria anulado integralmente. E assim, Gabigol voltaria a ficar suspenso. E aí, o GE traz na nota. Pedimos desculpas pelo erro. GE, tem que pedir desculpa ao Gabigol lá, em que ele ficou pé da vida esses dias aí. Lançou nas redes sociais aí, pedindo menos mentira. Chamou aí de mentirosos. Pedindo paz, nada vai apagar a história, enfim, essa perseguição. Bom, e aí nos últimos três dias, após o pedido da defesa do atacante, o tribunal disse que está liberado. O Gabigol está liberado, pode jogar, não tem nenhuma novidade em relação a isso. A gente fica agora aguardando a data do julgamento que vai acontecer na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça. Bacana e legal que o GE pediu desculpa, mas tem que ter mais responsabilidade, né? GE, globesport.com, todo mundo, olha, todo mundo vê, todo mundo dá aí crédito. E muita gente acredita no que é apostado pelo profissionalismo, que é, né? Mas, dessa vez aí derraparam, assumiram o erro e se desculparam com o camisa 99. O Flamengo deve estar chegando daqui a pouco, tá? Na capital federal. Vai acontecer lá o desembarque da turma, que deve estar voando nesse momento. Vai chegar agora no início da noite, né? E o Flamengo sempre fica hospedado ali, próximo ao Mané Garrincha, em Brasília. Já está tudo preparado para o jogão de amanhã. Não perca aí o horário. 4 da tarde, a bola rola. Vai ser aí a abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não tem só o jogo do Flamengo, não. Tem Flamengo e Criciúma, 4 da tarde. Amanhã também tem Botafogo Internacional no Newton Santos, 18h30. Amanhã também tem Palmeiras e Cruzeiro, 21h. São os três jogos de sábado. E aí no domingo tem Grêmio e Vitória, 11h da manhã. Olha aí, hein? O CBF voltou com o horário de 11h da manhã. Achei que era só o Flamengo que tinha que jogar, 11h da manhã. E aí tem aí Grêmio e Vitória, 11h da manhã. Tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama, 4h da tarde. Bahia e Corinthians, 4h da tarde. Tem também Bragantino e Atlético Paranaense, 18h30. Juventude e São Paulo, 18h30. E temos os dois últimos jogos da 18ª rodada. Fortaleza recebendo o Atlético Goianiense, também 18h30. E o último jogo da rodada com Cuiabá e Fluminense, na casa do Cuiabá. E o Fluminense, hein? Será que vai cair? Vai ou não vai? Deixa aí nos comentários. Bom, o nosso próximo assunto aqui, no nosso vídeo, é sobre estádio do Flamengo. E a diretoria convocou membros do Conselho Deliberativo para uma reunião extraordinária na próxima segunda-feira. Deixa eu ver que data é segunda-feira. Próxima segunda-feira. O calendário não quer abrir, não. Deixa eu ver aqui o celular. A próxima segunda-feira é dia 22, 18h30. Dia 22, segunda-feira, na sede do Clube na Gávea, vai acontecer uma reunião extraordinária. O que vai acontecer nessa reunião? Vai acontecer uma votação para a liberação de um lance inicial de cerca de 138 milhões. E esse será o valor inicial do lance do leilão do terreno do gasômetro, onde o Flamengo pretende construir seu estádio próprio. Pelo que eu conheço de Flamengo, vai ser aí uma votação de lavada, né? Não vai ser uma votação apertada. Eu acho que os conselheiros que votam vão apreciar e votar positivamente por esse lance inicial de 138 milhões do leilão que a Prefeitura vai lançar no próximo dia 31 de julho, duas da tarde. A Prefeitura desapropriou a área do gasômetro, o terreno, teve uma reunião com a Caixa aí durante essa semana. A gente não teve nenhuma novidade. O próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou na sua rede oficial que esteve com o Carlos Vieira, presidente da Caixa, tocando esse assunto do terreno, porque a Caixa, ela gritou e falou assim, ei, 138 milhões é muito pouco. A gente precisa conversar. E aí o Eduardo Paes foi à Brasília e se reuniu com o Carlos Vieira, presidente da Caixa. Não se sabe o que aconteceu nesse encontro. O que sabe é que no dia 31 vai acontecer esse leilão. A gente espera que a Caixa não entre na justiça porque o Flamengo deu todo o prazo do mundo para que ela pudesse colocar aí o valor, né? Estipulasse o preço do terreno. Não fez. Ficou parado. E aí o prefeito tomou essa decisão de desapropriar aquela área. Então está marcado o leilão. Mas antes disso, está marcado também uma reunião extraordinária na sede do clube na Gávea, segunda-feira, dia 22, 18h30. Vou até atrasar um pouquinho o meu vídeo de segunda, porque se a gente tiver uma novidade sobre isso, sobre essa votação, é uma votação que vai acontecer no Conselho Deliberativo. Se não for aprovado, não tem negócio. Mas acredito que vai ser aprovado, pelo que eu conheço de Flamengo e de vários conselheiros que estão lá. Não teremos grandes problemas nessa votação que vai acontecer em reunião extraordinária no Conselho Deliberativo. Bom, eu volto. Há qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Uma excelente sexta-feira para você. Salvador com o jogo do Mengão. Eu vou acordar cedo, vou fazer o jogo do estúdio. Infelizmente não consegui ir à Brasília. Tive que resolver alguns problemas aqui no Rio de Janeiro. Mas estaremos aí ao vivo fazendo normalmente a nossa transmissão na Rede Multiflar com Paparazzo Rubro Negro, Júlio Miguel Neto, Gustavo Henrique dando choque, Bruno Vilafranca e o grande timaço da Rede Multiflar que você já está acostumado. E espero que amanhã o Gustavo Henrique dê bastante choque na transmissão. Porque toda vez que ele dá um choque é porque sai gol do Mengão. Aí ele está lá narrando, vem a Rascaeta, pela ponta esquerda. Trocou para Gerson, Gerson faz o lançamento. Para Pedro, de cabeça deu choque! Gol! O choque está narrando muito, hein? Grande abraço para você, saudações, bate no peito. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Tchau! Tchau!